Bom, eu acredito que este vídeo é necessário para esclarecer as pessoas mais confusas e para ver se aquelas que não estão a entender o que está a acontecer ficam a perceber de uma vez por todas. O PSD, o CDS e agora o Chega chumbaram um pedido de debate que a esquerda apresentou com o ministro Miguel Pinto Luz. Isto sobre os últimos acontecimentos que soubemos sobre a privatização da TAP em 2015. E, obviamente, o Bloco de Esquerda, sendo um dos partidos mais desonestos intelectualmente dentro do Parlamento, teve que aproveitar para atacar o Chega e para desinformar as pessoas lá em casa. Ora, ouça. Nós ouvimos o líder da extrema-direita, André Ventura, dizer que caso Pinto Luz, o caso TAP, não fosse debatido na Comissão Permanente, encontraria uma outra forma de esse mesmo assunto ser debatido na Assembleia da República. Portanto, foi com particular estupefação que hoje, na Conferência de Líderes, assistimos mais a este mortal do Chega. Nós não desistiremos de exigir todos os esclarecimentos sobre esta mesma matéria. O Sr. Miguel Pinto Luz, o Sr. Ministro de Miguel Pinto Luz, é um ativo tóxico do Governo, não deve tutelar o dossiê da TAP. Exigimos todos os esclarecimentos para que garantimos que o debate sobre a IGF não é varrido para baixo do tapete, como parece ser a intenção do PSD e do CDS e agora também, surpreendentemente, pelo Chega. Obviamente que depois destas declarações e da posição do Chega em votar contra, quem ouvisse este palhaço ia concordar com ele. E eu vi isso acontecer nas redes sociais das pessoas que diziam que confiavam no Chega, que tinham votado no Chega e que nunca mais iriam votar no Chega porque era mais do mesmo. Bom, em primeiro lugar, extrema-direita é quem fez as orelhas deste palhaço. Porque 1 milhão e 200 mil pessoas votaram no Chega e eu duvido que existam 1 milhão e 200 mil pessoas que sejam extremistas neste país. É falso que o Chega seja um partido da extrema-direita. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que estes melrinhos da esquerda e da extrema-esquerda não pensavam que André Ventura tão depressa estaria, num canal televisivo em horário nobre, a dar explicações do porquê desta posição na votação. E é isso que nós vamos ouvir agora. André Ventura, relativamente ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinteluz e Maria Luísa Albuquerque, vão ser ouvidos com caráter de urgência na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, isto a propósito da privatização da TAP em 2015. Este debate tinha sido rejeitado pelo PSD, pelo CDS e também pelo Chega. O que é que mudou, entretanto? Sim, agora eu queria dar um esclarecimento sobre isso, que me parece relevante. O Chega, penso eu, foi até o primeiro partido a chamar o Ministro Miguel Pinteluz ao Parlamento quando se conheceu aquele relatório da Inspeção Geral de Finanças, com todas estas atrapalhadas da TAP. Agora, o que aconteceu foi que a esquerda, na sua ânsia de criar aqui um círculo imediato, queria que hoje o Ministro fosse ao Parlamento, à tarde, no meio de um debate sobre declarações políticas e de votações. Ou seja, não queriam que o Ministro fosse à Comissão, prestar os esclarecimentos que têm que ser, com uma grelha própria de tempo. Este não é um assunto para se discutir em cinco minutos, no plenário, com cada um. Ou seja, o Chega não é contra este inquérito, é sim contra a altura em que estava a ser pedido. Era contra hoje, no meio das declarações políticas, de amanhã para a tarde, chamar-se o Ministro ao Parlamento. Na Comissão, há tempo apropriado para um tema tão complexo como este, que mete em causa a recapitalização da TAP, a sua privatização, a sua nacionalização, envolve vários agentes políticos. Isto não pode ser feito em cinco minutos para o espetáculo televisivo. Isto tem que ser feito com deputados que estão especializados nessa área. Nós temos vários deputados a acompanhar o assunto há muitos meses e vamos autorizar todas as audições da nossa parte que o Miguel Pinteluz tenha que fazer. Bom, eu penso que depois desta explicação está entendido. Porque melhor, só mesmo fazendo um desenho. Acho que dá para entender que a esquerda queria cavalgar em cima desta situação, às pressas chamar o Ministro para fazer uma palhaçada e um teatro político e, no fundo, nós não íamos perceber absolutamente nada, nem ficar esclarecidos sobre nada. Mas íamos chafurdar na porcaria que é o teatro político. Eu espero que os revoltadinhos das redes sociais contra o Chega tenham ficado esclarecidos de uma vez por todas. Infelizmente, este país que nós temos é um país de iliteracia política. As pessoas não percebem nada e depois falam como se entendessem de tudo e mais alguma coisa. Ainda por cima, com uma imprensa que é matreira, com uma imprensa que também é manipuladora, que quer jogar em cima deste espetáculo político. Ainda bem que ainda existe o mínimo de jornalismo neste país e o Canal Now convidou André Ventura para fazer o esclarecimento. Mas deixem aí nos comentários as vossas opiniões, se for possível deixem um gosto, e partilhem porque isto tem que ficar entendido de uma vez por todas, não é? Até à próxima.